A equipe do CINVI Motos faz mais uma apreensão. Desta vez, três pessoas. Dois maiores e um menor. Segundo eles, eles teriam arrombado uma casa e levaram os objetos. Com apoio da CPT, foram conduzidos à delegacia. Policiamento redobrado na cidade de Jatai. E os policiais não estão brincando, não. Realmente, já se dá pra ver aí uma mudança, uma mudança na cidade de Jatai. E o saudado Hércules vai falar pra gente o que aconteceu aqui nessa tarde. Como que aconteceu? Explica pra gente essa ocorrência. Olha, Liliana, a gente estava em patrulhamento no setor Brisas. Quando tivemos chamado, via Copô, de que três elementos com as características de camisa preta, com o símbolo da puma, estavam adentrando uma residência. E com eles, encontravam pé de cabra. Fizemos a varredura no local e já aqui no setor Santa Terezinha, na rua São Pedro, deparamos com os três indivíduos. Fizemos a abordagem e na abordagem encontramos uma porção de droga, uma faca, uma câmera digital e um DVD. Segundo ele, o DVD é da mãe dele. Mas a gente perguntou se tinha nota. Segundo ele, não tem nota. E aí, diante disso, dos fatos, a gente pediu apoio da equipe do CPT. Conduzimos eles aqui pra DP e agora está à disposição do delegado. Inclusive, alguns são menores? É, um é menor e dois são maiores. Então, agora o delegado vai deliberar. O que vai acontecer? É, agora, a partir de agora, fica à disposição do delegado, né, pra dar as medidas cabíveis aí com relação aos três indivíduos. Nós falamos com o policial militar Hércules. E olha só, essa equipe já vem trabalhando na nossa cidade. Não é a primeira apreensão. Realmente, já se dá pra ver a diferença na cidade. O patrulhamento de motos na cidade já está aí. Nós estamos aqui, junto com eles, de olho na notícia.